Essa semifinal tá marcada por aquela polêmica envolvendo arbitragem, mando de campo, sobre isso tá falando o diretor de futebol do Cruzeiro. Naquilo que tá no entorno a gente tá, claro que atento a tudo isso, né? Não só a questão da inversão do mando, mas o horário também, né? Às 11 da manhã e a gente sabe o que implica num atleta, numa equipe, jogar às 11 da manhã. Mas isso pra gente não é o principal. O principal é aquilo que acontece dentro do campo, é o quanto a nossa equipe realmente tá preparada. É a qualidade dos nossos jogadores, a qualidade do nosso jogo. Questões de arbitragem, a gente sabe que é sempre polêmica. A gente sabe que existem, né? O histórico regresso aí sempre de árbitros de fora, árbitros locais. Eu acho que isso aí, nesse momento, não é o momento que mais nos preocupa do que aquilo que a gente pode fazer dentro do jogo. Pois bem, o América queria arbitragem de fora, mas o árbitro será mineiro. Igor Júnior, Benefinuto. Outra vez aqui. No meu olho aqui, Igor. A arbitragem mineira tá boa. Eu tô reclamando muito dos assistentes que andam falhando muito em impedimento. Agora aqui, apita certinho, você tem qualidade. Você entendeu? Eu não quero ganhar, não quero ganhar do Cruzeiro com a Aperran, não. Eu quero ganhar limpinho. Faz esse favor pra nós e pro futebol que você tem condição. Agora, só não pode é aquela bolinha dentro da área pro Cruzeiro. Não é pedaço, não é só isso. É apitar igual. Ele tem condição. Com esse óculos escuro e falando câmeras em mim toda hora, ele tá parecendo o Zé Bonitinho. Ô, Igor, você sabe muito bem, você viu muito bem. Todos nós sabemos da sua competência. E você fará um excelente trabalho no final de semana. Mas, tá vendo? O complexo de inferioridade... O que é que eu falei aqui, rapaz? O cara tá igual e ele tem condição. Ele é assim, Renan Oliveira e Igor. Não tem que trazer a Aper fora também, não. Os caras ralam aqui o campeonato mineiro inteiro, tem que ser Aper mineiro. Aper tá bem Aper mineiro. E por falar...